Fala amigos, amigas, família Sejam bem-vindos a mais uma receita do canal Sandro Churrasco Hoje, primeiro vídeo de 2018 Pessoal de férias, eu comecei as minhas também Pessoal na praia, aquele amigo de ressaca que está acordando no meio-dia Então hoje uma receita especialmente para ele Acordar daquele jeito, com energia, para continuar bebendo Ou curtindo o dia, enfim Curtir as férias, né gente? Que é o mais importante Então estamos indo agora para a Casa de Carnes Majestade Que o Alisson preparou um corte excelente para a nossa receita de hoje Então acompanha aí Bem pessoal, chegamos na Casa de Carnes Majestade Hoje está o seu amigo Alisson, mas colocou o Thiago O Alisson saiu de férias, é isso? Nossa, está dando uma descansada Dando uma descansada Aí, bem, hoje o que temos então para a receita? Então Miliano, nós vamos manter hoje aqui um short ribs Da marca Bass Star Certo? Chique É uma carne totalmente diferenciada, cara Porque além de ser uma carne de ângulos, ele é feito um cruzamento Certo Entendeu? É um cruzamento industrial E ele se trata da parte dianteira do animal Certo? Só que assim, o que muita gente acha Até fala que carne de segunda é uma carne ruim Isso, na verdade, é um mito, né? Sim Não é verdade Porque por se tratar de uma carne de segunda Mas porém o animal é um animal de primeiro Sim Um animal bem cuidado Um animal que foi bem cortado Um animal que foi bem... Você pode ver na... A qualidade A gente vai abrir ela, vai mostrar o marmoreio dela, entendeu? Sim Então a qualidade dela é totalmente diferente, cara E... A carne de segunda, ela traz por si só um sabor muito acentuado Isso traz um sabor diferenciado Pra quem tem um paladar mais refinado Sim Então ela traz um sabor realmente um pouco mais forte do que a carne de primeiro A gente vê aqui pelo marmoreio da carne, cara, olha só Não, sensacional, cara Olha a qualidade isso aí Entendeu? Excelente Então o marmoreio dela, você vê que o animal foi bem alimentado Foi um animal realmente muito bem tratado, cara Sim Porque o que realmente importa, né? A gente saber o alimento tem uma boa procedência Acho que é o essencial pra você também fazer boas receitas Exatamente Tudo inspecionado, tudo você vê que é muito bem... Muito bem delicado, né, cara? Sim Uma peça muito bem delicada, realmente E aqui a gente corta ela com mais ou menos uns três dedos de espessura Porque é importante essa espessura Pra deixar uma carne mais suculenta por dentro Claro Não deixar muito fina Porque a tua carne já vai dar uma maciez e um sabor tão bem diferenciado Vamos fazer o corte pra gente ver como é que fica Vamos lá Tchau 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 Mas basicamente aqui como vocês podem ver, papel, vou usar papel, uns palitos, aqui tem de tudo, fósforo queimado, palito de dente, palito de espetinho, espero que dê certo, senão vou ter que sair para comprar, né? Ó, casca de nozes e ainda tem um ingrediente que eu vou colocar aqui que é o açúcar, que também vai ajudar nessa combustão. Gente, deu certo, então o fogo aí já está criando aquele braseiro de respeito, então foi com um monte de coisinhas, como vocês puderam ver, papel, fósforo queimado, palito de dente, açúcar e foi, deu certo, então é mais um recurso que vocês têm aí. Agora vamos para o que interessa, vamos apresentar os ingredientes e claro um brinde aí até com o Victor atrás de câmeras aí, saúde e um belo início de 2018 para todos vocês, vamos lá, saúde! Pessoal, como eu falei anteriormente, vamos fazer uma receita deliciosa hoje para aquele teu amigo de ressaca, então vamos preparar esse delicioso short rib, tá? Acompanhado em um mix de legumes, tomate, cebola, vamos usar pimenta também, aspargos, vai ser uma delícia! E para isso, só para dar mais um plus, vamos colocar ovo frito, no caso ovo na chapa, que vai complementar essa receita, que vai ficar uma delícia! Então acompanha aí os ingredientes agora, gente, então vamos usar aqui o principal, a nossa carne, o short rib, para o mix de legumes, aspargos, folhas de louro, cebola, batata, tomate, alho, pimenta, alcaparras e alguns temperos que vamos utilizar dá para dar uma, uma incrementada nesse mix de legumes e para arrematar ovo frito ou ovo na chapa, vocês vão ver, vai ficar uma delícia! Bem pessoal, vamos começar então preparando os legumes, todos assados, direto na grelha, então vamos lá! Começando com o tomate, simplesmente, simplesmente, aliás, corta ele na metade, cortou, vai para a churrasqueira! Bem, agora vamos colocar a batata, ela é descascada, só colocar na, cortar na metade, e vai para a grelha também, cebola também, na metade, vai para a grelha, e agora vamos pegar alguns aspargos aqui, cortar essa parte aqui, que é um pouquinho mais dura, no final do talhinho, tem, os que estiverem um pouquinho brancos, como esse, é só tirar fora, e também vamos colocar direto na grelha. Bem, agora é só aguardar, dá uns 20 minutos aproximadamente, cada legume tem o seu tempo de coxão, mas o intuito aqui é só pegar um pouco de sabor assado mesmo, e depois colocar na panela, junto com o azeite, e mais alguns temperos, que já vou falar para vocês, e assim finalizar, e depois a gente coloca a carne, tá bom? Então, estamos quase aí, pessoal, chegando no tempo, então o próximo passo aí, colocar azeite, um pouco de alho, uma refogada, cortar esses legumes em pedaços menores, e só fazer a carne depois. E aí 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 Quando você corta na metade, dependendo do tamanho da batata, ela não fica muito mole. Mas isso não é um problema, porque dá para finalizar na própria frigideira. Também colocar umas alcaparras para dar uma acidez, não muito. A parte da pimenta, diretamente do México. As pimentas aqui também vão dar um sabor diferenciado. Agora é só colocar os ingredientes. Um pouco de sal fino, a mistura de sabores aqui pessoal, e as cores também. Um pouco de azeite e só deixar no fogo. Acheamos aí aproximadamente mais uns 20 minutos. Claro que a minha churrasqueira é pequena, então a administração do espaço é fundamental. Mais uma incrementar no sabor aqui. Paprika com mistura de pimentas, um restinho tortinho e folhas de louro. Um sabor, um aroma a mais. Bem pessoal, chegou a hora de colocar a nossa carne, nosso short rib. E vamos utilizar esse tempero sensacional que a Gonzalo Alimentos mandou para nós. Olha só, se não é minha cara, sal uruguaio, salsa criocha. É o melhor do melhor que tem. Então vamos temperar agora. Olha, olha essa carne aqui. Vocês podem ver que é específico, né? Esse sal aqui, a granulação dele é médio. Então é perfeito para esse tipo de carnes. Agora é só aguardar. A mão aí aguentando, pessoal, 5 segundos, 6 segundos no máximo. Tá? A gente tirar ela, ponto menos, como a gente gosta. Então aqui está ótimo. Vamos deixar ela, pelo tamanho da carne, aproximadamente uns 5 minutos de cada lado. 5, 6 minutos é o suficiente. Tá bom? E pessoal, agora para finalizar um ovo, direto na chapa, aqui na churrasqueira, a chapa já está quente. Vamos ver se não queima os braços aqui. Vai sair um ovo meio torto, que está em desnível. O que importa é que a parte amarela não está escorrendo, está aí. Vou colocar mais um ainda. Mais um pouquinho de páprica com sal, pimenta. Pessoal, vamos tirar a carne então agora. Só dar uma abatidinha para tirar o excesso de sal. Olha só que beleza. Vamos deixar descansando aí, aproximadamente uns 5 minutos. para os sucos voltarem aos seus lugares. E agora a gente já vai tirar o ovo, os legumes, já está tudo pronto. E é só em tratar. Vamos lá. Vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Bem pessoal, chegamos no final do vídeo, vamos aqui pegar um pedaço de cada coisa, caiu tudo, luxo, não tem como não curar ressaca com isso aqui pessoal, uma verdadeira, verdadeira maravilha. Bem pessoal, é isso aí, o ovo deu uma desmanchadinha, por causa da chapa aí, estava meio que em desnível, mas tudo ficou muito bom, espero que tenham gostado. Se gostou, entra no canal, se inscreve, compartilha com a galera, dá um like, tem um sininho do lado que te avisa sempre que tiver vídeo novo, todos os vídeos em inglês também. E é isso aí, até o próximo capítulo, um grande abraço, saúde. Tchau. 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 Tchau.